Paracruz Se eu sofrer participar Sua obra voltar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor E o merecido da vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora Pela cruz Aleluia Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Impressionante 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 É o seu amor Me chamou Me redimiu Me redimiu Quebrantado 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 Por seu amor Pela cruz Pela cruz Pela cruz Me chamou Pela cruz 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 Pela cruz